Nome popular, Marcela. Nome científico, Antemis cotula. Família, Asterace. Esta espécie é comumente utilizada no tratamento de alergias, inflamações, espasmos musculares, úlceras e problemas digestivos. Ao mesmo tempo que o suco da planta pode causar alergias, ela é também usada para tratamentos de úlcera e feridas na pele. Tem caule pequeno, ereto e muito ramificado. Suas flores de pétalas brancas e centro amarelo, do tipo Malmiker, lembram muito a flor da camomila. O sabor amargo da Marcela se deve às propriedades terapêuticas digestivas, que excitam as células gustativas e aumentam os sucos gástricos. Seu odor muitas vezes é considerado desagradável. Tente cheirar para ver se você tem a mesma percepção.